Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro o seu Mais uma vez Não posso me conter Nenhum toque Eu querendo Dizer muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque Nenhum toque Eu querendo Ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro o seu Mais uma vez Não posso me conter Nenhum toque Eu querendo Ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque Eu querendo Ser muito prazer Nenhum toque Eu Nenhum toque Nenhum toque Eu querendo Nenhum toque Eu sonhando Nenhum toque Sonhando com você Eu querendo Eu sonhando com você Nenhum toque Nenhum toque Nenhum toque Nenhum toque Nenhum toque Tchau, tchau.